Com cavacos no ofício Todo um gole do amargo da saudade É uma boina da palminha Corre pontando herência A jogar as cor rio grande Como este pampana garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampana garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de São Tom Tom Numa guampa pendurada Como o bonde sobradinho Com a palha da encruzilhada Corre pontando herência A jogar as cor rio grande Como este pampana garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampana garupa Em qualquer lugar que eu ande Eu gostaria de fazer um convite Meu amigo tranquilo Que viesse aqui no sofá É só no ciberzinho Que eu vou cantar Que trouxesse a guampa Aí a gente canta essas músicas gaúchas E o pessoal fica imaginando É verdade O que tem a ver com a guampa Então ele trouxe ali uma pinga na guampa É verdade Isso aqui vem sempre na mala de garupa Depois você toma um trago ali Olha só no ciberzinho Olha só como é que é Aquele parada da guampa Eu vou cantando o verso E o tranquilo vai mostrando a guampa ali Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Olha aí, ó Cachaça de Santo Antônio Numa guampa pendurada Fogo bom do sobradinho Papalha da encruzilhada Olha aí Vou replantando querência A jogar as cor rio grande Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande Aí chamando o gaita velho Antônio Martins Uma saudação aí Ao saudoso Ia do Silva Preparo meu carreteiro A minha moda campeira Charque gordo de bagé Com arroz da cachoeira Temperado com uma viola E uma cantiga missioneira Tanto querência A jogar as cor rio grande Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Troteou a semana inteira E pra uma tchanga tratada Pra as bandas da fronteira Vou desensilhar o pingo Hoje é domingo Começo segunda-feira Vou replantando querência Com esse pampaná na garupa Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná na garupa Em qualquer lugar que eu ande E depois desta linda canção Nada melhor do que arrastar o pé no chão Dois pra lá e dois pra lá Amém